Na terra seca E vaciará nas alagoas Retirantes que passam Vão cantando o seu refrão Meu São Pedro me ajude Mande chuva, chuva boa Chuvisqueiro, chuvisquinho Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sabia, então cantou Houve lá tanta fartura Que o retirante voltou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Graças a Deus choveu, garuou E já vai tempo que choveu Pra gente boa Nunca mais deu varoa Nem deu milifejão E o retirante diz Que não diz a cor soa Vai cantando o seu hino Vai cantando o seu refrão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu São Pedro me ajude Mande chuva, chuva boa Chuvisqueiro, chuvisquinho Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sabia, então cantou Houve lá tanta fartura Que o retirante voltou Graças a Deus choveu, garuou Tchau, tchau.